E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo E hoje eu tô aqui num jogo diferente, não tô no MTADZ, não tô no SEMP Hoje eu tô no Android de Pristão Tale, que é um servidor privado de Pristão Tale Eu não sei aí se muitas pessoas que estão vendo esse vídeo agora jogaram alguma vez ou ainda jogam o Pristão Tale Sei que já existem vários servidores privados de Pristão Tale, né? E eu jogava desde pequeno esse jogo, desde quando a gente tinha uns 10 anos por aí E essa semana lançou esse Android de Pristão Tale, cujo dono dele é o Corintiano Pra quem não sabe, o Corintiano era um cara bastante famoso lá no BPT, ele ainda é, né? Ele jogava lá desde o começo do BPT, desde 2005 E ele era o top lá do rank e tal E ainda é, eu acho, não sei, é que não joga mais o BPT Daí o pessoal me chamou pra jogar aqui, o Trutzer jogando O Trutzer também era outro que jogava desde pequeno Pristão Tale e tal Ele me convidou pra jogar junto com ele aí, com nossos vizinhos, né? Eu não pude negar Eu comecei a jogar ontem, pessoal, e eu já tô nível 85 O jogo aqui é padrão BPT, beleza? Padrão de up, drops Porém, claro, tem muito mais experiência, muito mais chance de dropar coisas O servidor tá muito bom, muito legal, pessoal Tem acho que umas 70 ou mais pessoas jogando Porém, hoje de manhã, começou meio que um probleminha no dedicado Que deu um pouquinho de lag Mas nada de muito grave Na hora de upar e tal Mas os caras vão arrumar, porque ontem não tava lag nenhum Bem de boa Agora começou de manhã um pouquinho de lag Depois os caras devem arrumar Mas sério, tá muito bom a servidora Pra quem tá jogando Pra quem joga, né? Deve tá se perguntando Ah, o que o Pristão tá fazendo em DS, cara? DS é map de up pra 65 Pois é, pessoal Mas como eu disse, né? Aqui o padrão é diferente O padrão de up é diferente Tu tem que upar em mapa Como a XP é elevada Tu consegue bastante XP upando em locais Onde não é Tipo O teu nível não se encaixa naquele local Tipo, aqui em DS Tu consegue upar até o DX de boa, tá ligado? Agora tu pode upar lá em S1 também Que é mapa de 7x Vai ganhar mais XP, obviamente E é muito melhor tu upar em grupo aqui Porque em grupo Ao invés de tu dividir a XP Como nos outros PTs Aqui, conforme for o tamanho do grupo Vai ser maior a quantidade de XP que você não gerar Eu sou o Floregro Alônia aqui Não encontrei ninguém pra fazer PT Até porque agora é oito e pouca da manhã De terça-feira Então, tipo Não é todo mundo que tá jogando Eu tô jogando porque Acabam minhas provas Já eu tô de férias, né? E como eu disse no vídeo anterior Eu acho que eu passei de ano sim, pessoal Então Tá tudo de boa Tô aqui jogando Bem de boa o PTzinho Depois mais tarde eu vou entrar lá no Depois de tudo Ver como é que tá as coisas Ontem eu queria pedir desculpas também Porque ontem um cara atacou Depois de tudo lá O Furian Ele era um ADM do servidor Não sei o que que deu com ele Ele sempre brigava com todo mundo Do servidor, tá ligado? Tipo Sendo player ou não sendo player Sendo ADM ou não sendo O cara sempre brigava com todo mundo Daí Tiraram ele da Stave Tiraram o VIP dele que ele tinha Ele não comprou o VIP, tá? Eu dei o VIP pra ele porque Ele tinha ajudado a gente A acordar o VIP e tal Deu Achei que era o mínimo que eu devia fazer, né? Dar o VIP pro cara também Daí ele ficou bravo porque Ele não tem razão pra ficar bravo, tá ligado? Ele ficava xingando todo mundo Se achava melhor que todo mundo A gente Tipo Trava ele bem, tá ligado? E ele sempre Desde quando a gente começou A dar um pouco mais De papo pra ele Ele começava A meio que xingar a gente Tipo Brincando Mas ele já xingava, sabe? A folgar assim O cara nem era amigo da gente 100% A recente anos conhecido Já queria folgar na gente Então Ele é um cara Bem chato Mas né A gente teve que se Que se adaptar Ao jeito dele de ser Apesar dele ser chato Assim desse jeito A gente não reclamava dele Mas Bah, depois o que ele fez ontem Eu fiquei muito bravo Até banhei ele pro serial Mas ele continua Atacando o servidor Ele ataca pelo Pelo VPS que ele comprou Eu acho Só pra fazer isso Nos servidores Mas Fora-se Vamos falar aqui do servidor Do PT Aqui do Android Eu vou deixar o O site do PT Na descrição Beleza, pessoal? E depois você poder jogar Você tem que baixar O cliente full dele E o patch também Que se encontra lá Do cliente full Na aba downloads Daí eles vão poder jogar O sistema Quer dizer O servidor ele conta Com o sistema de proteção Arcade protector Que é o melhor Intsheet do momento Pra pressão dele Ele é feito exclusivamente Pra cada PT pirata Então tipo Um outro PT lá Que chama arcade E pressão dele tem ele Agora o Android Também tem Então Hacker aqui Nem pensar Até porque É muito difícil Tiver hacker No servidor de pressão Ter Pelo menos eu acho Só sei que no BPT lá Eu tava ouvindo Que tem muito hacker Agora, velho Os caras não estão conseguindo Banir os hackers Tem muita gente Aqui o escudinho de dropeio 55 Pela taxa de bloqueio Dele parece ser perfeito Ou quase perfeito Ou quase perfeito Ah, que sorte que eu tive Sempre pego esses itens De 60 aqui Pra vender no NPC Pra eu poder comprar Vida Porque vida aqui É Um potinho Isso daqui De poção É grande Mística Custa 200 Moedas Dei, bato Muito caro E o legal também É que o sistema De diluidante Do servidor Pessoal Não tem nada De tipo Tu comprar Em todos os lugares que eu joguei De pressão trilha privada Desde os meus 10 anos Eu joguei mais de 20 Eu acho Em todos eles Eram sempre Tipo Os caras vendiam equipamento Entregado Ah Foice 70 reais A do 105 Armadura 80 reais Etc Aqui é diferente Pessoal Como é padrão do IPT Eles vendem itens de upar Tipo Baú de XP Baú de drops Aqui lhe tinha Uma taxa mais elevada De XP De drops também Vendem a Fenix Também Que é um bichinho de estimação Que te ajuda por um tempo E te dá mais XP E mais drops também E que pode ser usado Juntamente com esse baú Aqui da XP E coisa Então tipo Tupa muito mais rápido Com isso daí E não é tão caro também É 10 reais Mil moedas Com mil moedas Você pode comprar Dois baús Ou um monte de outras coisas também Então tipo E os itens aqui também Que tem de ataque Para vender no shopping Lá Foice Etc São só de dias Tá ligado Tipo Só dura um dia Então tu compra E dura só um dia Aquele item Isso que é legal Não é permanente Tá ligado Então O pessoal não vai Pagar 70 pilas Por um bagulho E ficar com um bagulho Permanente O pessoal paga 10 pilas E consegue comprar Umas 6, 7 foices De um dia Achei bem Achei bem legal Esse sistema De compras Tô jogando com o mecânico Comecei faz um dia Como eu já disse Só que o mecânico É muito tento Se de upar Porque ele não tem Skill de área Laguei aquele Guardião Santo Nem me liguei De proteger No começo Do servidor Assim Quando vocês Começarem a jogar Pessoal Eu aconselho Vocês a pegar A comprar Cristal Místico Numa lojinha Lá que fica Do lado De poção Em Rickarten Que lá Vende Cristal Místico Por 100 100 moedas É muito pouco Tá ligado Consegue muito dinheiro Ir no Jardim da Liberdade Lá matando Nos Roupes Lá Exato com muito gold Daí com esse gold Vocês compram Os cristais Tá vamos começar O Paco Esquilo aqui Eu não gosto O Paco Esquilo Porque gasta Mano Mas foda Vamos gastar Mano Mano é pra ser gasta Esses itens aqui Que todos os anos Eu consegui Com o clã O Pride Aqui Tá eu Trudes O Ross Place Que gravou um vídeo Comigo Bem Bem no começo Do canal Lá Vídeo de LOL E o Aliburn Também gravou Outros vídeos Comigo Com o Trudes E também gravou LOL Junto com a gente Nesse vídeo Antigo Do canal Tá todo mundo Jogando aqui Então pessoal Mas a gente Não largou Depois de tudo De lado Não falem isso Segui O detalhe Eu apareço Lá Com um nickzinho Diferente Ontra Eu loguei Com um nickzinho De Swan Ninguém sabia Quem era Swan Apareceu Assim O dono Swan Logou E todo mundo Swan Swan É pessoal Eu tô sempre De olho em vocês Não necessariamente Preciso logar Com o meu nick Mas eu sempre Logo com Continhas Fakes Também Pra dar um cuidado Na servidora Pra ver se não tem Ninguém fazendo Spawn Kill E tal E quem eu ver Fazendo Spawn Kill Quem for pego Fazendo Spawn Kill Ou denunciado Pra ter feito Spawn Kill Na servidora Vai sofrer As consequências É ban permanente Não quero nem saber Não tem nem mimimi Não me importa Se é VIP lá Tô nem aí Vou banir Não é porque é VIP Que tem que ter Tratamento especial Não sei pra que Fazer Spawn Kill Só o cara Na era 51 Lá no servidor E já era Que tu Encontra bastante Mas né Foda Eu tirei o som Aqui do jogo Pessoal Vocês podem estar Pensando assim Putz Esse jogo Não tem som É que eu tirei o som Porque senão Vocês ficam ouvindo O barulho do pote De vida E ficar dando um Plim plim Toda hora quase E daí vocês Iam ficar puto Já reclamo Da minha intro Que ela tem volume Muito alto Então imagina Que eu não ia reclamar Dos potes Aqui de XP Quer dizer Nossa De XP Por que eu tenho Um pot de XP Tô precisando de pot de XP Pro pai Acho que é por isso Que eu tô falando Toda hora Pote de HP Tem uma lagadinha Pois é Como eu sou mecânico Tenho que upar Com esses skills Que pega só um bicho Daí é mais tenso De upar Mas pike Como vocês sabem Tem skill de área Ata também Tem skill de área Arqueiro Também tem Mas o bom do mech É que ele tanca bastante Aqui Tô com essa skill Aqui de armadura Level 10 E eu tenho Uma Viverna Que me deram O que eu me deu O Pride O que você ajuda Aqui Com itens Como é a primeira semana Do servidor Ninguém tem itens Quase Então o pessoal Se ajuda Olha Tinha um Rident Vou falar pro pessoal Que essa pedrinha aqui Cadê Essa daqui Esse Rident Ele é muito Raro aqui no servidor Tipo Todo mundo paga 600k no bagulho Porque é uma pedra Muito Como é que eu vou dizer Muito noob Só que Só em locais noobs Tu consegue dropar ela Tipo Esse daqui É um local noob Tá pessoal Eu tô falando noob Porque tem gente De 10x 11x Eu tô 85 ainda Mas o mecânico É mais tenso De upar mesmo E eu tô só um dia jogando Agora esse golem Não foi Vou matar esse cavaleiro negro Aqui Esse aqui não foi Ah Que golem não foi ainda Tá Eu tô cansado Já de ficar Matando com padrão Vamos usar tudo Esse aqui mesmo Nem com essa mana Depois eu mato Essas bruxas E pego o mana Putz Não era pra dar Região desse bicho Gastei em vão Vou upar aqui pessoal Eu vou Parar de gravar Beleza 98% já Eu aconselho pessoal Que gosta de jogar PT Ou que nunca jogou E quer experimentar Jogar aqui Porque bah Sério Vocês vão gostar muito É um jogo muito legal Eu sei que é RPG Mas porra Não é essa coisa Que nem o pessoal diz Sabe Ah Quem joga RPG É nerd Sei lá o que Tipo nada a ver Eu jogo Porque eu curto mesmo Pô É um jogo muito bom Sério Você tem que Tentar Experimentar o jogo Então é isso aí pessoal Eu upei aqui Deixa eu aumentar meus stats Aqui pra Força rapidão Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não se esqueçam então De dar o joinha aí Pra botar o vídeo também Se inscrever no canal Vou deixar o site do servidor Aí na descrição do vídeo Pra o pessoal Que quiser jogar aí Poder baixar o jogo Ah é Obrigado também Se cadastrar no site Beleza pessoal Pra poder ter uma conta Pra poder jogar Mas não é isso aí Nada difícil Então é isso aí pessoal Valeu Falou Um abraço Até mais E fui